Olá meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo pra vocês, tá? O vídeo de hoje é um vídeo de produção. Produzi aqui, ó, peças maravilhosas com essas cores. Foca aqui, ó, nas cores que eu vou estar utilizando na produção das minhas peças. Mas antes de mostrar essas lindezas pra vocês, peço que se inscrevam no canal, deixe o like e ative o sininho. Eu utilizei aqui, ó, essa cor aqui é o rosa chá, o vermelho e o pink. É um rosa, tá? Pink. Uma agulha, três e meio e uma tesoura. Então, eu vou estar produzindo aí algumas peças que tá bombando aí no YouTube, no Instagram. E pra esse verão, vocês vão arrebentar. Então, eu vou estar produzindo aí minhas peças e já volto aqui pra contar todos os detalhes pra vocês. Aguardem aí, tá bom? Bom, meus amores, voltei aqui com as peças finalizadas, tá bom? Olha só, foca na belezura que ficou. Aqui é o tassel também, que eu já fiz, ensinei vocês aí no meu canal, tem a vídeo-aula dele. Vou estar deixando todos os links aqui na parte de baixo, tá? Então, ó, produzi três bolsas, tá? Essa aqui é a cor rosa chá. Esse aqui já é um outro modelo, que tá vendo a vídeo-aula no meu canal, falta arrematar e colocar o tassel. Tava finalizando a vídeo-aula dela. Esse aqui é o vermelho. E essa aqui é o rosa, aquele pink. Essa aqui já tá finalizada, já coloquei até o tassel aqui, ó. Ficou maravilhosa, tá? Vou estar passando aqui alguns detalhes com peso e medida pra vocês. Bom, ela ficou medindo, ó, dessa parte aqui, ó, maior, até aqui o fundinho da bolsa. Ficou medindo 46 centímetros, tá? De altura. Achei uma altura boa, gosto de bolsa grande. Ela ficou medindo de largura 37 e 38 centímetros, tá? Com a minha tensão de ponto. Agora eu vou estar passando a medida da largura e o comprimento dessa aqui, da rosa chá, tá? Vou estar passando aqui os detalhes dessa peça aqui pra vocês. Ficou maravilhoso. Bom, ela ficou medindo aqui, ó, 48 por 37, tá? Mais ou menos, com a minha tensão do ponto. Mesmo eu utilizando aqui a agulha 3,5, ainda achei que meu ponto ficou larguinho. Larguinho, eu acho que eu vou estar mudando aí pra agulha número 3. Bom, vou mostrar pra vocês, ó, o peso da bolsa. 331 gramas. Essa aqui já tá com tassel, tá? Finalizada, foca no peso. Bem econômica. 315 gramas. Essa aqui ainda não está com tassel, tá bom? Eu vou pesar a rosinha aqui pra vocês, pra gente ver aqui que essa rosa aqui já está com tassel. Olha, essa aqui com tassel tá 327 gramas. 327, deixa eu ver isso aqui, novamente, é o 333. Engraçado, a sem tassel tá pesando mais do que a com tassel, né? Incrível, né? Está valendo. Então, vocês estão sabendo que elas são bem econômicas. Então, vocês podem ver que elas são bem econômicas. Já adorei o resultado. Então, super indico que vocês produzam essas bolsas, tá? Essa aqui, ó, essa aqui já tem a videoaula no canal. E essa aqui na cor vermelha já vai estar entrando aí pra vocês, tá bom? Então, já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.